E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje um dia bem bacana, muito especial, em que a gente vai fazer, vai falar quais foram os lançamentos que houveram em 2023, no ano passado. Então a gente vai fazer a retrospectiva e falar de tudo que aconteceu no canal Sala de Ferramenta no ano de 2023. O ano começou com um lançamento muito bacana, muito legal, que foi o lançamento num espaço muito curto de tempo, foi lançado lá nos Estados Unidos e logo depois já foi lançado aqui no Brasil a bateria PowerStack de 5 amperes. Foi um dos grandes lançamentos do ano de 2023 e foi lançado em abril, de primeiro lançamento significante no ano. Logo depois do lançamento da bateria PowerStack no Brasil, a gente teve o lançamento de uma marca nova no Brasil, que até então não tínhamos ela de forma tão oficial como a gente teve através da Delupo, que foram as ferramentas da Viha oficialmente no Brasil, com contrato de importação praticamente toda a linha Viha no Brasil, inclusive pela primeira vez aquelas maletas famosas da Viha, que todo mundo gostava de ver, Veto Propec foi um sucesso, tanto que está para vir uma carga nova dessas maletas. Todos esses vídeos que estão aparecendo aí para vocês, desses lançamentos, estão na descrição desse vídeo. Embaixo você vai ter vídeo 1, 2, 3, cada um desses temas vai ter o link na descrição e também no primeiro comentário tem o link dos vídeos que estamos falando aí para vocês. Logo depois pessoal, então da marca Viha aí, que foi um sucesso sensacional na Delupo Premium, a gente teve um vídeo muito bacana com o Dater, mostrando para vocês a parafusadeira de torque da GEDORI, é uma torqueadeira, a bateria da GEDORI, esse vídeo foi sensacional também, o Dater logo depois desse vídeo, a gente gravou um outro vídeo que foi sobre torquímetros, foi um vídeo muito bacana, muito legal, então está o link para vocês do vídeo da torqueadeira, esse que está aparecendo aí para vocês, e também o vídeo de torquímetros, uma aula com o meu grande amigo Dater. Logo depois pessoal, a gente teve um outro lançamento muito legal, que foi um lançamento da Bosch, que foi o GBH187LI, que foi o primeiro martelete 4 em 1, a única ferramenta que você compra e ela serve como furadeira, parafusadeira, martelete e rompedor. O primeiro 4 em 1 foi lançado pela Bosch e foi um sucesso muito legal com o mandril híbrido, o mandril e o controle eletrônico dessa máquina, que fizeram essa máquina ter tantas possibilidades. Logo depois desse lançamento da Bosch, do 187LI, do GBH, a gente teve um vídeo muito bacana, um vídeo estilo podcast, com a WD40, explicando toda a linha para vocês, mostrando de A a Z cada produto WD, o que ele faz, qual é a aplicação, como que ele funciona, esse vídeo da WD é muito legal, é o único vídeo no Brasil que mostra de A a Z toda a linha WD40 no Brasil. Depois do vídeo da WD40, que a gente mostrou todo o WD40, a gente fez um vídeo muito bacana, o único vídeo que está no YouTube em português, mostrando o imagímetro sonoro, um aparelho da Fluke que transforma em imagem o som. Então, esse vídeo da Fluke é sensacional, um aparelho com tecnologia alienígena, como eu brinquei no vídeo. E a gente, nesse vídeo, não mostra só esse aparelho, a gente mostra também toda a linha Fluke. Ah, o que esse faz, o que esse não faz, qual que é o modelo, para quem quer ser indicado. É um vídeo muito bacana, é mais de uma hora de vídeo, falando sobre toda a linha da Fluke, e falando sobre o imagímetro sonoro, que é muito bacana, muito legal. Logo depois, pessoal, deste vídeo, a gente teve um outro vídeo, trazendo um lançamento da Makita para o Brasil, quando a Makita trouxe a DTD172. Foi um lançamento bem bacana, bem legal, também nos contemplou, tivemos esse lançamento bem bacana, bem legal, que foi a DTD172, a parafusadeira de impacto, acho que com mais recursos, mais tecnológica, a parafusadeira de impacto, a mais bacana de todas, lançada em 2023, foi a Makita DTD172. Logo depois, pessoal, da Makita, a gente teve um outro lançamento, também bem bacana, um vídeo muito legal, que foi o vídeo da Dewalt, da DCD200, que é a desentupidora de cano da Dewalt, um aparelho legal, bacana, não é um aparelho assim, que vende tanto quanto uma parafusadeira, mas eu chamei ela até, brincando no vídeo, de parafusadeira de encanador, porque para desentupir canos, assim, até 100 milímetros e tal, é uma máquina bem bacana, bem legal, que cumpre muito bem o seu propósito. Depois, a Dewalt também veio com outro lançamento, que é a Dewalt 850 no Brasil, a gente teve o lançamento dessa máquina aí no Brasil, uma máquina sensacional, bem bacana, super, super, extremamente compacta, tivemos o lançamento da Dewalt, da DCF 850. Lembrando mais uma vez para vocês que todos os vídeos têm o link abaixo de cada um desses temas que a gente está fazendo nessa retrospectiva. Depois, pessoal, a gente teve um vídeo muito especial, o único vídeo no Brasil que tem a visita da diretoria da Kinipex aqui, nessa mesa aqui, sentada aqui no nosso podcast. Nós tivemos o vídeo da diretoria da Kinipex aqui, então a gente teve o Roberto Velasquez e o Ronaldo também, o Ronaldo Moreira, que estiveram sentados aqui e conversamos sobre Kinipex, daí quem quer ver o único vídeo podcast da Kinipex no Brasil vai ver no canal Sala de Ferramentas e o link está aí abaixo para você ver esse vídeo, que é muito bacana, muito legal. Depois desse vídeo aqui, a gente teve um vídeo bem legal, que foi uma aula sobre compressores. As pessoas têm muita dúvida, ah, Marcelo, o que é essa peça? Como que funciona? E a gente fez um vídeo treinamento bem bacana, explicando detalhes sobre o funcionamento de um compressor de pistão de ar. Um vídeo muito legal. Depois desse vídeo, teve um outro vídeo muito bacana em que a gente falou sobre o nome das marcas das ferramentas. Qual é o significado do nome G-Dory? Qual é o significado do nome SATA? Qual é o significado do nome Bosch? Qual é o significado do nome DeWalt? Viha? Kinipex? Todos eles. As grandes marcas de ferramentas. Nós fizemos um vídeo muito bacana, muito legal aqui, explicando para vocês o significado do nome das marcas de ferramentas. Logo depois desse vídeo, a gente gravou um vídeo super legal com a SATA. E quem nos prestigiou com essa visita aqui foi o Elvis. O Elvis veio aqui, sentou com a gente, gravamos um vídeo falando tudo sobre SATA. Explicamos para o pessoal o tamanho do grupo Apex, as marcas que contemplam o grupo Apex. E falamos uma coisa, um número bem bacana, bem legal nesse vídeo, que é a única marca que produz um milhão de soquetes por dia. Cara, isso é um número sensacional, né? O grupo Apex são seis marcas, né? A gente sabe, Crescente, Gear Venge, as marcas todas aí pertencentes do grupo, né? E ela produz também para outras marcas, obviamente. e num total por dia são produzidos um milhão de soquetes por dia. Você quer conhecer mais sobre a SATA, antiga Belzer? Dá uma assistida nesse vídeo aí que ele é muito bacana. Depois da SATA, pessoal, quem nos contemplou, né? Com a sua ilustre visita foi o Marcão da Bosch. Também, pessoal, é o único vídeo que tem no YouTube brasileiro entrevistando o Marcão da Bosch. Nesse vídeo, o Marcão falou sobre a Bosch, sobre os lançamentos, sobre tudo que a Bosch faz. Foi um vídeo muito bacana, muito legal. Recomendo você assistir o vídeo. O único vídeo que o Marcão da Bosch gravou fora da Bosch foi aqui no canal Sala de Ferramentas. Foi uma honra, um prestígio para a gente. Depois desse vídeo, pessoal, a gente teve um lançamento de uma máquina DCS350 da DeWalt, que é a cortadora de vergalhões, né? A máquina que corta barra roscada e não deixa rebarba. Nós fizemos o vídeo, esse vídeo aí que está aparecendo para vocês. Muito legal esse vídeo. Depois disso, o que a gente fez, pessoal? A gente gravou um vídeo o único na internet mostrando uma furadeira a combustão, uma furadeira de fazendeiro, uma furadeira a gasolina. Esse vídeo foi bem legal. Eu gravei junto com o Gaúcho. Nós fizemos teste de perfuração e em breve, pessoal, em breve, nós vamos estar colocando a furadeira de combustão versus a 18V150 da Bosch. até agora ninguém venceu a 18V150. Então, a gente vai fazer um vídeo comparando a 18V150 com uma furadeira com fio e uma furadeira a combustão para a gente ter uma ideia de performance, de desempenho da máquina. depois a gente teve um vídeo bem bacana sobre um lançamento da Maquita o DAS 180 que é a parafusadeira de vento, uma máquina para você fazer limpeza, se comporta como se fosse um soprador, um inflador, uma máquina sensacional que foi uma máquina revelação em 2023. Foi super, super bacana. E depois, pessoal, depois, o único vídeo no Brasil que a gente teve a visita do vice-presidente da Avirra, do Mihan e do Henry. Tivemos essa visita ilustre do pessoal da Avirra aqui nos visitando, falamos sobre a marca, sobretudo, podcast internacional com tradução, aquele jeito bem bacana, bem legal. Esse vídeo com a Avirra foi sensacional. Se não bastasse a Avirra ter vindo diretamente para nos visitar, veio também o presidente da linha de medição nível global da Bosch que veio nos visitar aqui. O senhor Martin, ele veio aqui nos visitar, falamos tudo sobre linha de medição diretamente da Alemanha, diretamente da Alemanha. O Martin da Bosch, presidente global da linha de medição da Bosch, nos honrou com a sua visita aqui. Depois, pessoal, fizemos um vídeo para vocês e mostramos o único vídeo também no YouTube brasileiro mostrando uma broca da Weller com aspiração interna. A broca que você fura e ela suga por dentro da broca e zero poeira. Pessoal, Weller brocas sensacional, uma marca com quase 500 anos, 400 e poucos anos fabricando brocas e você tem a oportunidade de ver esse vídeo aí, numa broca zero poeira. Muito bacana, muito legal. Depois, a gente fez um vídeo do lançamento da mochila da DeWalt. em primeira mão você viu aqui a mochila da DeWalt, sensacional e também o carregador quádruplo, o carregador 4 em 1 da DeWalt. Depois deste vídeo, pessoal, o que mais teve em 2023? Foi recheado de lançamentos. A gente teve praticamente dois ou três lançamentos no mundo das ferramentas todos os meses lançamentos significativos de marcas, de máquinas também que tiveram máquinas especiais, sem contar os pequenos lançamentos que foram muito mais do que quase um lançamento por semana havia. A gente teve o lançamento da serra cortadora de blocos celulares da Bosch, pessoal, que fantástico que foi ter esse lançamento aqui, de poder apresentar, de poder mostrar para vocês que a Bosch lançou uma motosserra, uma eletrocerra, como queira chamar, para cortar paredes ou cortar blocos celulares. Foi sensacional esse vídeo, esse lançamento foi muito bacana. Depois desse vídeo, pessoal, nós fizemos o lançamento e fomos recordistas de venda mundial da DeWalt McLaren, pessoal, isso mesmo, fomos o recordista mundial em vendas de DeWalt McLaren. Nenhuma loja no planeta comprou e vendeu tantas DeWalt McLaren como nós, como a Delupo. Foi sensacional esse lançamento DeWalt McLaren, foi sensacional. Depois disso, pessoal, a gente teve uma nobre visita de uma pessoa muito querida, extremamente carismática, que foi o Gabriel da Maquita. O Gabriel nos honrou com a sua visita também, sentou aqui na mesa, conversamos por mais de uma hora sobre os lançamentos, sobre o que caracteriza a Maquita, da sua fama, por que virou sinônimo de Serra Mármore, de Serra Cortadora, que virou um sinônimo hoje. Tivemos um vídeo muito bacana, que foi o vídeo do Oscar das ferramentas. Nesse vídeo, a gente premiou, contemplou toda a inovação, toda a tecnologia no mundo das ferramentas que houve no ano de 2023. Então, foi um vídeo muito bacana. Depois desse vídeo do Oscar, nós continuamos com os vídeos de duelo. O vídeo em que a gente botou DeWalt versus Maquita, Maquita versus Bosch e assim por diante, Stanley, DeWalt, todos os comparativos. E a gente vai continuar em 2024 fazendo muito mais comparativos e testes para vocês conhecerem melhor a qualidade, as marcas, tudo o que tem nesse mundo das ferramentas. São vídeos sensacionais esses vídeos que vocês podem ver aí, vídeos muito bacana, foram feitos com todo carinho para vocês. Então, convido para vocês, clica nessa playlist que tem aqui embaixo, playlist retrospectiva 2023 ou clica no vídeo específico que você quiser ver, prestigie o nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, dá essa força aí para a gente. Agradecemos muito a sua audiência, a sua paciência, prometemos melhorar muito em 2024, trazer bastante novidades para vocês e quer estar por dentro, quer saber o que cada fabricante vai lançar em 2024, você tem que estar inscrito no canal Sala de Ferramentas. O canal Sala de Ferramentas vai mostrar para vocês em primeira mão, com certeza, todos os lançamentos no mundo das ferramentas em 2024. Essa é a minha promessa e meu compromisso com você. Te agradeço por ter assistido esse vídeo, muito obrigado, fiquem com Deus, feliz 2024 a todos vocês, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto